Bom dia, eu sou Henrique Vieira, sou deputado federal, primeira legislatura, eleito pelo pessoal no Rio de Janeiro. Nossa bancada, via nosso partido, vai entrar hoje como uma representação do Conselho de Ética do Senado. O ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, apresentou recentemente um relatório preliminar sobre todas as ações e omissões da antiga ministra Damares Alves no Ministério da Mulher, Direitos Humanos, Família, com relação à gravíssima situação dos movos Yanomami no nosso país. Um relatório muito bem feito pelo Silvio, que vai demonstrando que a ministra Damares basicamente não deu a menor atenção às diversas denúncias feitas por órgãos e entidades nacionais e internacionais a respeito da crise humanitária do povo Yanomami. Ou seja, qual o centro do argumento? O relatório do ministro Silvio Almeida demonstra, com documentação, que o Ministério da Damares tinha consciência plena do que estava acontecendo lá. Havia conhecimento. Havia conhecimento. Havendo conhecimento, fica registrado tanto a omissão do ministério, quanto algumas ações. Por exemplo, veto ao fornecimento e abastecimento de água para aquela localidade. Seja por ação, seja por omissão, nós entendemos que é possível a tipificação penal do crime de genocídio. E por isso, nós, do PSOL, a bancada e o partido que tem a prerrogativa jurídica, a competência para assim fazer, estamos entrando agora no Conselho de Ética do Senado para que a ministra possa ter a oportunidade, inclusive, de se explicar. Recentemente, ela, numa entrevista, falou, de forma até um tanto quanto exaltada, que ia se manifestar nos autos do processo. Agora ela vai ter a oportunidade de, no Conselho de Ética do Senado, falar sobre isso. É grave o que está acontecendo lá e não me parece que foi uma questão de incompetência, muito menos de desconhecimento. O relatório do Silvio tem detalhes de processos, de ofícios, de denúncias. Portanto, o nosso entendimento, resumidamente falando, havia conhecimento e houve omissão. Uma omissão grave, na nossa opinião, deliberada. E para quem está me conhecendo agora, eu sou pastor de um campo progressista, que defende o Estado laico, a democracia, o respeito profundo à pluralidade religiosa e à não-crença religiosa. E por que estou colocando isso no final da minha fala? Porque Damares é a expressão, talvez, mais exata do que é o fundamentalismo religioso na política. Essas ações de desrespeito aos povos isolados, aos povos de recém-contato, aos povos originários, às comunidades quilombolas, na minha opinião, Damares não agiu assim a despeito da sua fé. Ela agiu assim por causa de uma fé intolerante, violenta, bélica, autoritária, desumana e insensível. Então, estamos aqui como bancada, com a professora Luciene, toda a nossa bancada está corroborando essa atitude. A Célia Chacriabá estaria conosco, mas viajou para Roraima. Mas é simbólico que eu, como pastor, defensor do Estado laico e da democracia, esteja também entregando essa representação, porque eu sei que o fundamentalismo religioso é antidemocrático e estimula uma política violenta, insensível e genocida. Vamos entregar, portanto, agora no Conselho de Ética da Câmara, uma representação, porque Damares precisa ser responsabilizado. Muito obrigado. Deputada, só uma questão. O Conselho de Ética aqui do Senado, ele é conhecido por ser bastante corporativista. Qual que é a expectativa de vocês aí com relação ao andamento desse processo? Porque eu estou vendo aqui, vocês pedem inclusive para ouvir aí o Bolsonaro, o Pazuello, o Ricardo Salles como testemunha. Qual que é a expectativa aí para esse processo não dar em nada, não ser engavetado no Conselho de Ética? É primeiro que a gente age com princípio, com coerência independente da possibilidade do resultado. O fato é grave e merece que alguém tome essa decisão. Segundo, a gente tem expectativa sim, porque não tem apenas a questão interna do Senado. Essa crise está sendo falada internacionalmente, está sendo acompanhada pela grande imprensa, gerou comoção na sociedade civil, em diversos setores da sociedade brasileira. Então, eu acredito que esse contexto e essa conjuntura, a gravidade da situação, a importância que o governo Lula está dando para resolver esse problema, tem vários fatores que, na minha opinião, tendem a pressionar o Senado para dar consequência a essa nossa denúncia. E, respondendo também a sua pergunta, é uma oportunidade muito importante de a gente perceber quem são aqueles parlamentares da Câmara ou do Senado que estão, de fato, comprometidos com a investigação desse crime contra os covos originários. E, completando a fala do meu colega aqui de bancada, eu sou a professora Luciene Cavalcante, deputada federal por São Paulo, é crime de prevaricação quando um agente público deixa de agir, seja apuração ou omissão, frente a uma atribuição que é sua. E Damares, na nossa opinião, prevaricou, porque ela tinha o dever de agir e não agiu. Não agiu. E o resultado que a gente vê é um cenário catastrófico de genocídio, de morte, e é preciso ser investigado e apurado, que também há os casos de estupro e gravidez das nossas crianças e das nossas meninas indígenas. Então, isso é bárbaro, é cruel. E a gente vai ter que fazer esse debate e ter que apurar os responsáveis, sejam eles ex-ministros, sejam eles ex-militares, seja quem for. O tempo da impunidade e da barbárie acabou. E nós fomos eleitos aqui para reconstruir esse país. E a gente não vai cessar nem um minuto. Então, é muito importante essa iniciativa do pastor Henrique, junto com a Célia Chagriabá, que está hoje transferindo o seu gabinete, hoje, lá para o território Yanomami, coisa que a Damares nunca fez, nunca colocou os pés no território Yanomami, durante todo o tempo que ela esteve no governo. Então, a gente vai à luta e a gente não vai deixar que, mais uma vez, essa história fique impune. Os culpados precisam ser responsabilizados. Muito obrigado. Obrigada, gente. Contigo.